Aqui no Hobby Boliche tem diversão garantida pra você, lugar certo pra fazer aquele happy hour, trazer os colegas de trabalho e com certeza você vai se divertir bastante. Olha, evento corporativo, qualquer tipo de evento, inclusive também sua festa de aniversário. Já pensou fazer um espaço como esse aqui? Olha, é diversão e é bem bacana. E olha, tem promoção. Toda terça-feira, a cada hora jogada do Boliche, você pode escolher entre quatro refrigerantes de latinha ou quatro long neck cerveja. Uma promoção é por conta da casa, é pra você, então aproveite. De quinta-feira, a promoção é o seguinte, a cada hora jogada você ganha ou uma porção de batata ou uma porção de pastel. Então, olha, aproveite aqui, é o lugar ideal. É, final do expediente, pode. Aqui você pode jogar no Boliche, você pode também cantar no karaokê ou você pode também se divertir bastante aqui no bilhar. Eu não sou muito bom, mas dá pra quebrar um pouco do galho, olha. Então, aproveite aqui, é diversão garantida. Vou levar, você sabe, fecha às 10, mas você pode entrar depois das 10 pela Francisco Matarazzo. Fica aqui no piso L3 do Boulevard, o telefone é 3233-7406. Diversão garantida está aqui, o nome certo é claro, o Rob Boliche. Vem pra cá.